A Agência de Fomento do Estado do Tocantins anuncia a realização de um novo concurso público, abrangendo diversas áreas e níveis de escolaridade. O edital número 1 de 2023 foi publicado com 12 vagas, além da formação de cadastro reserva. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino médio e superior. As inscrições podem ser feitas de forma eletrônica no período de 25 de setembro a 16 de outubro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 para o nível médio e R$ 100,00 para o nível superior. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital podem solicitar isenção da taxa até 29 de setembro de 2023. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, está prevista para o dia 26 de novembro. O concurso é organizado pela Universidade Estadual do Tocantins. A remuneração será de R$ 2.000,00 para o nível médio e R$ 2.700,00 para o nível superior, referente uma jornada de trabalho de 25 a 30 horas semanais. Será acrescido ao salário os benefícios de Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte. As oportunidades são para os cargos. Nível médio. Motorista, uma vaga. Técnico de fomento, seis vagas. Nível superior. Analista contábil, uma vaga. Analista de avaliação, uma vaga. Analista de crédito, cadastro reserva. Analista de fomento, uma vaga. Analista de gestão de pessoas, cadastro reserva. Analista de sistemas, cadastro reserva. Analista de TI, uma vaga. Analista em comunicação, cadastro reserva. Analista jurídico, uma vaga. Essas foram as principais informações do concurso público da Agência de Fomento do Estado do Tocantins. Para mais informações, consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!